Na região Nordeste Mineira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um dos foragidos mais procurados do estado de Capixaba. Olha só, a prisão foi realizada durante uma fiscalização de rotina na BR-116 em Itaubim. Tá vendo? Para pra fazer fiscalização de rotina, que é o seguinte. Me dá aí seu documento de habilitação e documento do carro. Final das contas, aí. O sistema tá constando algo aqui em seu desfavor. O que vai contar sobre isso é o Antônio Peço. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomécio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomécio, foi até um pouquinho além do que você falou. Os policiais pararam o motorista de caminhão para uma fiscalização de rotina. E aí, conforme você disse, documentos do veículo, documentos pessoais, verificaram os documentos do veículo, o veículo, tudo ok, tudo direitinho. Mas aí, na verificação da CNH... Olhou aqui, olhou ali e foi... Mas, peraí. Essa CNH do senhor tá um pouco diferente. Não tem nada errado aqui, não? Aí, conversa aqui, conversa ali. Bom, aí ele apresenta outro documento. Bom, quando apresenta outro documento, Nicomécio, aí a conversa já fica diferente. Falei, não, peraí. Essa CNH aqui. Me dá os detalhes aqui. Você lembra quando foi a primeira vez que o senhor foi habilitado? Ah, o senhor se lembra onde é que foi que o senhor tirou essa habilitação? E aí, começou. Começaram as perguntas a respeito dos documentos e o cidadão não sabia explicar mais nada. Aí, a conversa ficou diferente de novo e chegou-se à conclusão de que tratava-se de um documento que não tinha a idoneidade necessária. E aí, quando se foi pesquisar o nome, descobriram o verdadeiro nome do cidadão. E aí, aparece o quê? Um mandado de prisão. Aliás, um não. Quatro. Quatro mandados de prisão contra o cidadão. Que, inclusive, tem crimes de homicídio em Vitória no Espírito Santo. E é o mais procurado foragido da justiça capixaba. E aí, ele foi levado para a delegacia de Pedra Azul, colocado à disposição da justiça. e informado às autoridades no Espírito Santo a respeito da prisão do cidadão, cumprimento. E aí, é mais uma tarefa, mais uma missão, Nicometes, dessa importante interação da Polícia, do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Recentemente, isso foi resgatado pela Polícia Militar, pelo comando da Polícia Militar aqui, através do trabalho lá em Nanuque. Mas, continua dando repercussão agora também com a Polícia Rodoviária Federal, Nicometes. É, na conversa, né, Fantônio? Naquele bate-papo, a polícia tem o tal do tirocínio, né? Que é a inteligência policial para olhar a dilatação da pupila, né? A respiração ofegante, né? A falta de saliva, né? A boca seca, a famosa boca russa, né? Os dedos começam também a tremer. A polícia vai notando ali, né? Que a pessoa está conversando alguma coisa que é mentirosa. Aí, vai conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. Quando a gente não deve nada, a gente está tranquilo, né, Fantônio? O pessoal fala assim, documento de habilitação, documento do veículo. Fala, toma aqui, chefe. Eu entrego até meu celular, que está tudo lá no celular hoje, né? Aí, a pessoa está com o trem errado. Aí, começa a polícia. Deixa eu dar uma consultada no sistema. Está devendo. Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta. Fantônio e Peço e Vitor Cui. É o gatão, né? Fantônio e gatão. Fantônio e Peço.